Na minha época, que eu terminei a faculdade, ser repórter de televisão era uma coisa assim... Não era muito bem visto no meio, entendeu? Você era uma pessoa alienada. Tanto que o meu sonho era fazer... Eu sei tudo do melhoramento genético dos morangos de Monte Alegre do Sul e da Embrapa, porque eu queria fazer jornalismo rural. O meu TCC da faculdade era... Eu queria morar no campo, eu tenho o Instituto Agronômico de Campinas, foi meu trabalho de transformar uma publicação super tradicional deles e pesada em publicação jornalística. E por acaso fiz um teste e virei radioescuta na Globo já de Campinas. Por que você acha que já deu certo de cara? O que você acha que você tinha de diferente? Mais ou menos deu certo. Porque eu fui... Eu e uma amiga. Aí a diretora me chamou e falou, olha, pra repórter você não serve. A diretora falou? Mara Rúbia falou, eu adoro quantas pessoas falaram. Falou, você não serve, eu fiquei tão triste. A gente lembra pra sempre daquelas pessoas que dizeram que a gente não ia dar certo. Não é? Acho que é por isso que elas falam, pra serem eternamente lembradas. Não é verdade? É assim com vocês também? Você não lembra que... Mas aí a gente tem os anjos da guarda. Porque ia passar o Cometa Halley. Alguém lembra disso aqui? Opa! Quem não comprou luneta pra ver o Cometa Halley? Então, mas todo mundo achava que ia passar o Cometa Halley. E tinha um amigo, o Gilson Filho, o repórter de lá. Que ele chegou, ele tinha que apresentar um programa pra ser editado naquela madrugada que ia entrar no ar. E não tinha mais ninguém na redação. Ele chegou e falou, não vou fazer o programa. Sei lá por quê. Pega essa menina aí, na rádio escuta. Porque eu já tinha feito estágio lá. Tinha uma torcida na redação. Que eu vou, que pena que não deixaram lá ser repórter. Pega ela, faz um teste. Gente, eu fui pra casa, coloquei uma roupa, voltei. Uma loucura pensar isso hoje, né? Porque nunca aconteceria uma coisa dessa hoje. E fui lá pro estúdio. Ali uma cabeça, né? Ali, o Cometa Halley está chegando. Qual vai ser o mistério, Leonice? Essa foi a sua primeira? Foi a minha primeira. E aí eles falaram, ah, funcionou no vídeo. Me mandaram pra Ribeirão Preto. E aí eu comecei como repórter lá.